Oi, eu sou a Bruberry e hoje eu vou te ensinar a arrumar esse bug que deixa só olhos de bebês ocultos e que você não consegue escolher a cor dos olhos. Na verdade era pra ter um negocinho aqui, né? Porém, não tem porque é um bug causado por olhos defaults. E gente, muitas dúvidas de como fazer, então vou trazer duas maneiras pra você encontrar esses olhos, né gente? E vocês vão ter que fuçar nessa pasta mods. E essa atualização nos deixou uma lição, né? Organizar os defaults. Graças a Deus eu tinha os meus olhos organizados e eu facilmente tirei esses olhos bugados. Mas eu vou te ensinar uma segunda maneira se você não encontra por nada. Primeiro vamos com a primeira maneira? Bora lá, tu fecha esse jogo, não tem o que fazer com esse bebê, fecha esse jogo. E o que a gente vai fazer agora? Você vai na sua pasta mods? Então lembrando, onde fica a pasta mods? Vai que alguém esqueceu, né? Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. E o que você vai pesquisar? Pesquisa por ICE. Ah, e qual é o default e qual não é? Ah, gente, agora vocês que procurem, né? Mas provavelmente tá escrito I default, tá? E aí tira todos os olhos que você tem. Olhos de lente de contato estão funcionando, tô usando. Porém, quero ver você achar aí os defaults. Então o que eu indico vocês fazerem é pesquisar ICE default. Apareceu aqui, ó. É eyeshadow default. Não, eyeshadow não. Eyeshadow é sombras. Mas aqui apareceu um olho que não é default. Opa, não achei. Se eu pesquisar I default, também não acho, gente. Ferrou? O que eu faço agora? Eu sei onde eu baixei esse olho, então eu consigo excluir. Vamos ver o nome do arquivo dele? Vou mostrar, vai, que alguém usa esse mod. Eu baixei em olhos bugados. E é esse daqui, ó. Ela nem coloca default, então é sempre bom nós mesmos, né? Colocar default, porque ela não colocou nem o nome do arquivo default. Então por isso que alguns de vocês não estão encontrando olhos assim, ó. ICE. Vocês só encontram umas lentes de contatos, né? E quem escreve, vamos supor, I, também não encontra nada, né? Mas essa é uma maneira, tá? Se você não quer baixar um programa por fora e o seu olho tá escrito I, I default, vai encontrar. Se você sabe o nome do seu olho, melhor ainda, gente, se você sabe o nome do seu olho. Porque daí você só escreve o nome do olho aqui, vamos supor, sei lá, aquele ali é shameless, né? Ó, sei o nome do meu olho, coloco ali abrir local do arquivo e excluo. Prontinho, maravilhoso. Eu não vou excluir, porque eu vou supor que eu não encontrei, né? E qual o programa que a gente vai precisar, então, pra tentar arrumar esse bug, entre aspas, que não é bem bug da EA, né, gente? É bug dos nossos conteúdos. E qual o programa que nós vamos precisar pra arrumar esses bugs dos olhos defaults? Nós vamos precisar do Sims 4Train Importer. Vou ensinar a baixar? Peraí. Eu estou aqui no site e, antes de tudo, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Pra vocês, usuários do Train Importer, que tem uma versão anterior da de março de 2023, exclui, porque o site deles foi hackeado. O antigo site deles era luniversins.com. O site agora é luniversins.fr. Ele tá safe, ele tá tranquilo, não vai pegar vírus, tá? Essa versão, tu pode baixar tranquilamente. O criador teve que fazer outro site, pessoal, porque o site dele foi hackeado. E pra você baixar, é só vir aqui um pouquinho mais pra baixo e clicar nesse laranja, ó. Telecharger, C-Fisher, né? Coloca aí onde você quiser, na pasta que você quiser. Ele vem em zip, daí você descompacta. Eu já tenho aqui, porque eu uso sempre isso daqui pra colocar Sims pra download pra vocês. E aí vem aqui, ó, nesse arquivo, ó. S4, não sei o que lá. Clica em cima. E você vai em seguinte, seguinte. Aí escolhe o que você quer aqui, eu não vou mexer em nada. Instalar. E ele tá instalando aqui e prontinho. Agora eu posso executar o Sims 4 Train Importer. Eu vou executar a versão 64 bits. Vou executar as duas, sei lá, gente. Porque já rolou da versão 64 bits e não dá certo. Mas vamos lá. Você escolhe, né, se teu computador não for 64 bits, você escolhe a de sim. Programa instaladinho, certinho. Abriu aqui, deu certo. O que a gente vai fazer? Vamos entrar lá no jogo. Bora entrar lá no jogo. Que a gente vai encontrar esses olhos com esse programa. Seja o que Deus quiser, vai ter que dar certo. Se não deu certo assim, gente, excloi essa pasta mods. Excloi, excloi, excloi. Porque não tem o que fazer. O que você vai fazer agora? Você abriu o seu jogo, certo? Que a gente comentou ali. Agora você vai no criar um sim. E vai num sim adulto, adolescente, já vinha adulto. Enfim. E vocês estão vendo aqui que eu ainda sim estou com olho default? Gente, não tem como vocês estarem com bugs sem ter olhos defaults nessa pasta mods, tá bom? Não tem bug. Pode ter algum outro bug ali de ficar repetindo ações? Sim, mas o bug dos olhos não é da EA. Ah, e eu tirei todos. Não, você não tirou. Você não tirou. Algum tá faltando. Então, vocês estão vendo que eu tenho vários swats. Eu tenho também vários olhos aqui ainda que são defaults. E o que eu preciso fazer? Eu vou poder retirar esses olhos defaults pra eles não bugarem. Principalmente esse daqui, que é o meu olho default real. Que ele, que fica nos towns, né? E agora você seleciona os olhos defaults na sua sim. E pronto. Agora é só salvar eles na galeria. Só com os olhos mesmo. Não precisa de mais nada. Só os olhos defaults selecionados. Ignorem a loucura que tá a minha área de trabalho. Porque é um tira-olho, coloca-olho, tenta arrumar-olho. Não é? Então, ignorem, né? E o que você vai fazer agora, né? Vai no programinha que a gente acabou de baixar, o Sims 4 Train Importer. Tu clica na última família que você salvou com os olhos, tá? Então, vamos esperar carregar aqui. Ah, como configurar o Sims 4 Train Importer. Se já não veio configurado, eu tenho um vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição de como usar mais coisas do Sims 4 Train Importer. O que você vai fazer agora? Agora vem em CC, aqui em cima. Tá vendo? Mas o importante é você vir aqui embaixo e vir em mods sobrepostos. Aqui tem mods que ele sobrepõe os olhos da EA. E tá vendo aqui, ó? Shameless Eyes Plum Hedge. Ele tá aqui, tá, gente? Então, o olho aqui eu já vou conseguir tirar do meu jogo. Aí é só ir na pasta mods, né? E pesquisar Shameless Eyes. Prontinho. Eu vou abrir o local do arquivo e vou excluir. Pronto, gente. Você pode entrar no seu jogo. Ó, gente. Ele tá com os olhos da EA. Então, foi retirado o default. E com certeza os bebês estão aqui, ó. Bonitinho. Sem o olho ridículo horroroso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Se não deu certo assim, infelizmente eu não sei como te ajudar, tá bom? Outra coisa que vocês estão comentando. Ai, bug do berço. Gente, todos os mods de berços quebraram. Todos os conteúdos personalizados de berços quebraram. Então, tira. O trocador, os berços da Panda Sama, eles quebraram. Tá bom? Tira isso do jogo. Gente, quantas vezes eu vou ter que repetir aqui? Tira os mods. Tira os mods. E conteúdos personalizados também, né? Por isso é sempre bom acompanhar, entrar num servidor se você gosta muito de baixar conteúdo personalizado. Que por servidores você fica sabendo muito rápido o que quebrou, o que não quebrou, né? Então é isso, gente. Se esse tutorial foi útil pra vocês, por favor, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu vou indo nessa e tchau! Tum, 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 tum.